Alô, alô a todos, aqui quem fala é o Luiz, Parabetão Designer, estamos mais uma vez aí com a videoaula desta feita aí, vamos mostrar uma coisa muito interessante hoje, falando aqui algumas coisas sobre o Facebook, falando sobre domínios, né? Eu quero falar sobre isso aqui, domínio público, que nós postamos na linha do tempo do Facebook, para público, amigos, amigos exceto conhecidos, somente eu personalizado, é isso que nós vamos falar hoje, é, quantas pessoas postam fotos, as suas fotos, os seus anúncios, os seus banners, né? Aqui no Facebook, na maior rede social da internet, é, onde milhares e milhares de pessoas estão entrando para, é, para, a, para esta rede, e de contrapartido, outras também, outras pessoas, estão também saindo, né? Porque já, 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 já tiveram muitas dores de cabeça, é, no seu Facebook, por quê? Porque, 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 porque muitas delas não tiveram, é, não tiveram a capacidade de se cuidar, é, ao, ao, ao postar, né? Eles acham que, que pegando qualquer foto, foto de, que são, são fotos privativas, é, de família, eles vão postando e não tem o, cuidado nem sequer de, de observar isso daqui, que nós vamos tratar hoje, é, Para onde, onde, onde está indo esta postagem, se é para o público, para os amigos, é, então, então, muitas pessoas já tiveram, é, dores de cabeça por isso, porque, porque, porque não tiveram a capacidade, então, de, de proteger, é, as suas fotos, é, e, utilizando as ferramentas que o Facebook disponibiliza, para que a gente possa se precaver, para, para esse tipo de coisa, é, 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 Aqui, aqui, aqui em cima, aqui, onde tem essa engrenagem, aqui, ó, registro de atividades, então, a gente vem aqui, e a gente pode ver como, 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 o público nos ver, ver como, ó, a gente vem aqui, é, acessa aqui, ver como, ver como, ver como, e aqui, então, a gente, a gente, a gente vê aqui, ó, ali em cima diz assim, a sua linha do tempo aparece assim para público é público, tá vamos tratar do público agora o que que a minha o que que o meu perfil no facebook aparece para o público é somente isso aqui é só isso aqui porque eu configurei para o público é só isso aqui eles não podem ver mais nada além disso aqui nem foto de amigos nem os amigos que eu tenho não pode sobre mim eu tenho pouca coisa sobre mim é então então é essa forma de eu me precaver contra as invasões né roubo de fotos isso aqui foi eu que fiz essa foto aqui foi eu que fiz eu sou um designer gráfico faço trabalhos de designer trabalho trabalho nas plataformas corel, photoshop etc então é isso aqui só isso aqui que eu só isso aqui que aparece para o público das minhas postagens mensagem no facebook é só isso aqui e aqui em cima aqui no lado público tem assim ver como uma pessoa específica ver como uma pessoa específica então a gente clica aqui e aqui nós vamos digitar aqui a gente digita aí o nome o nome do nosso amigo eu não vou fazer isso agora né então a gente vem aqui digita o nome do nosso amigo e e e clica aqui ver como então a gente ver como né e aí vai aparecer como esse amigo está nos vendo a nossa página é como ele como ele nos vê vamos voltar aqui aqui tem forma tem existe várias formas de configurar o que a gente posta a gente vem aqui então clica aqui e vai aparecer aqui embaixo amigos se eu quiser mudar essa foto aqui para amigos eu venho aqui e mudo para amigos já mudou muda né amigos exceto conhecido também é somente eu se eu quiser somente que só eu vejo essa postagem então vem aqui somente eu e o que é o personalizado personalizado a gente vem aqui clica tá e aqui ó compartilha isso com com essas pessoas ou listas somente eu tá somente eu né amigos tá tá para amigos escolhi amigos tá tava tava somente eu né agora aqui abaixo diz assim ó não compartilhar isso com essa pessoa essas pessoas ou lista aqui se o o que eu postei eu não quiser que um amigo meu não não veja essa postagem então vem aqui e coloco o nome do do meu amigo vem aqui fulano né aí escreve aí o nome ó fulano não sei se tem fulano de tal fulano de tal né então eu venho aqui escrevo o nome do 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 meu amigo escolhi amigos mas tem um amigo lá indigesto ai ai que eu o que eu postei todos vão ver todos meus amigos vão ver minha postagem mas somente esse indigesto não vai ver então eu venho aqui e coloco o nome do do indivíduo do fulano tá então é bem fácil né cancelar outra forma da gente vamos passar aqui pra público deixar público é outra forma da gente é configurar isso aqui é dar dois cliques na postagem dois cliques então ele vem pra cá né vem pra cá então aqui ó editar a gente vem aqui editar editar tá então vai aparecer aqui ó público público tá então aqui a gente escolhe para se só nossos amigos querem ver né e todas essas opções que nós já vimos aqui né vamos deixar em público e vem aqui ó ao escolher por exemplo amigos vem aqui edições concluir ó clica e ele vai concluir e e vem aqui no x e ó aqui ó opa ah não deixa eu ver aqui ó mas ele já tá pra amigos é o facebook tá 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 ainda atualizando tá ele vai ele vai atualizar aqui tá ele vai atualizar aqui então ele já ele tá atualizando aí tá ele já tá em amigos né aqui já é direto tá mas lá que nós fizemos depois só espera alguns minutos aí então ele vai atualizar né então vou deixar aqui em público então é isso aí é uma aula simples né bem rapidinho é o que nós nós vimos aqui é isso é isso daqui é nessa é nessa linha aqui na na linha do do tempo agora a gente tem que tomar muito cuidado na capa do facebook isso aqui por exemplo eu tenho essa essa capa aqui eu tenho essa capa aqui ó eu não poderei eu não poderei ó aqui ó eu não posso porque é capa capa do facebook eu não posso colocar só pra amigos porque ela tem que ser é tem que ser visualizada pra pra amigos pra o público então isso aqui eu não eu não posso modificar é então a gente tem que ter um cuidado muito especial quando a gente posta é quando a gente faz uma essa capa aqui acima do nosso da nossa foto ali do nosso perfil é tem que tomar cuidado aqui é o que o que a gente pode postar aqui então tem que tomar muito cuidado quando se posta é fotos aqui é então aqui porque não dá pra mudar porque vai aparecer vai aparecer lá é então aqui cancelar né a gente vem e cancela é então é isso aí meus amigos aqui quem falou aí o Luiz para Betão Designer e então aproveita essa aula aí é e tome cuidado no que no que estão postando é que se é para somente os nossos amigos verem ou se é para toda 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 todas as pessoas que que entrar na internet é possam ver isso aqui é então aqui quem falou eu Luiz para Betão Designer até uma próxima e se Deus quiser com mais uma videoaula aí é muito interessante em nosso canal se inscreva aí no nosso canal deu o seu se gostou não gostou enfim falou até uma próxima se Deus quiser Tchau Tchau Tchau